O cliente gostou tanto do equipamento preparado na casa dele, que agora ele vai colocar mais um só que no carro. E tem também o equipamento do Hederson, comprou comigo também. Se você quiser, você pode comprar o seu equipamento direto comigo. Feito o pagamento, 4 ou 5 dias úteis, o rádio tá pronto. Mas o que trouxe você aqui foi ver o equipamento preparado. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te mostrar como que ele é original. Se você quiser, você pode comprar o seu equipamento. Esse rádio tem uma vantagem, você pode usar microfone dinâmico ou microfone de eletreta, você pode escolher. Se você não sabe o que é microfone de eletreta, é tipo o microfone da RP40, um microfone elétrico. Pra isso, você vai vir na função, vou te mostrar aqui, 2, vai contando aqui, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai pular a função agora. Tá vendo? 9, aqui é dinâmico ou eletreto. Se for eletreto, você deixa em eletreto. Se for dinâmico, deixa em dinâmico. O que que é a diferença? Quando você passa pra eletreto, quando você emitir sinal pelo microfone, você acionar o microfone, ele vai gerar uma tensão e vai alimentar o eletreto. Quando você passa pra dinâmico, você volta pra dinâmico, você desativa essa tensão, porque o microfone dinâmico, ele não pode trabalhar com tensão. Caso contrário, se a tensão for como aplicada no eletreto, você pode ir queimando a bobina da cápsula dinâmica. Então, já sabe, quando você passar pra eletreto, você vai estar acionando a alimentação do microfone de eletreto. Quando você voltar pra dinâmico, você vai estar desligando a alimentação do eletreto. Esse tipo de coisa, você só aprende aqui. Primeira função aqui é ganho de microfone, a gente vai deixar no máximo. Máximo é 63, passar é 0. Segunda função, terceira função, quarta função, quinta função, sexta função, sétima função. Esse aqui é o retorno, se eu falar o microfone, quanto que eu quero de retorno? Você calcula ali. Ele vai de 0 a 63 também. Então, você tem que ter as funções, que eu vou baixar um pouquinho esse bip. Ele é bem chatinho, não vou deixar no off não, mas já melhora. Isso aqui, tudo que você tá vendo aqui, tem no manual do rádio. É só você levar esse manual pro jardim ou pro banheiro, na hora que você for passar um fax. Eu deixo aqui no modo estacionária. E toda vez que eu acionar o microfone, fica aqui no modo SWR. O bip eu gosto de deixar nessa posição aqui. E o time aqui ou no máximo aqui. Não gosto do bip longo não. O resto aqui é bip de telegrafia, você não vai fazer telegrafia. Então, você não tem que se estressar com isso não. E você tem uns modos de operação do rádio. Como é que funciona isso? Eu vou te mostrar no SBR. Vamos ver que tem uma potência do equipamento. Dá um zoom. Amplitude modulada. 7.26 watts. Agora moda FM. 7 watts. Tudo dentro da conformidade do equipamento. Dentro do que exige a enrolação. Agora moda USB. Quase 15 watts. E modo LSB. Da mesma forma. Quase 15 watts. Não sei se tem emissão de expulsos. Colocar aqui no modo. Spectro Analyzer. Moda amplitude modulada. Beleza. Sem nada. Rádio limpinho. Moda FM. Da mesma forma. Moda USB. Moda USB. Perfeito. Moda USB. Da mesma forma. Vamos dar uma sacada então na recepção do equipamento. Perfeitinho. Todas as escalas. Olha aqui. A pessoa observar bem esse equipamento original. Ela pensa assim. Poxa. Mas por que um rádio tão perfeito? Você tá vendo? Rádio é perfeito. Por que um rádio perfeito? Sem nada em saturação. Precisa de mais. Porque ele tem potencial pra muito mais do que isso. E trabalhando de forma sóbria. Quem te escutar só vai elogiar. E esse aqui é o segundo do nosso companheiro. Acabei esquecendo de agradecer. Escuta. Eu tenho que falar que o teu trabalho é excepcional. Realmente surpreendeu minhas expectativas. Eu sou muito grato pelo teu trabalho. Vou me preparar pra mandar o RP90 pra que o carro fique da mesma forma que tá a base aqui em casa. Escuta esse feedback aqui. Eu sou um pouco tímido. Estou começando agora. Não sei bem usar as palavras antes. Com quem eu falei. Cara, disse que a transmissão tá chegando lá. Como vocês falam, né? Tu barônica. É top demais. Consegui falar até com o cara de Portugal. Tá vendo? É. Novato no rádio. Excelente. Maravilhoso. Muito obrigado. Vou te mostrar agora como que se dá a transmissão. Você vai ver que o canal, ele é uma faixa. E dentro dessa faixa cabem um monte de modos. Os modos são esses. LSB, USB, FM, AM, CW. Também cabe ali CW, Telegrafia, né? Mas também cabe SSTV, Modos Digitais, FT8. Cabe um monte de formas de operação dentro de uma frequência. E vai determinar como é que você vai usar esses modos. É o equipamento. Quais são os modos que ele te oferece? Esses aqui. Então, esses aqui que você vai ter dentro da frequência. Essa faixa em azul aqui, ela representa essa frequência aqui. 27.205. Eu vou fazer um câmbio aqui no modo amplitude modulada. Tá vendo? Alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você anota ali mais ou menos 3K de transmissão. Alô, 3, 2, 1. Alô, alô, teste. Beleza? Agora eu vou passar para o modo frequência modulada. Alô, testando. Você vai encontrar aqui mais ou menos 6K. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. Agora o modo USB. Você vai ver a transmissão acontecendo aqui do lado direito. Né? Não tem lado direito e lado esquerdo não, tá pessoal? Deixa eu desligar aqui o monitor. Porque eu uso a carga fantasma dele. Você vai ver aqui do lado direito da tela, né? A transmissão não tem lado não, tá? Isso aqui é só uma forma de representação. Agora no modo USB. Você vê que ele aproveita ali um outro lado. Quando a gente trabalha a largura da faixa, ela sempre, em qualquer equipamento, tá pessoal? Ela não vai acontecer só do lado que ela trabalha não, tá? Isso aqui acontece do lado que trabalha invadindo a outra faixa. Por isso que quando você coloca lá 6K de largura de banda, você transmite na verdade em DSB, que é Double Side Band. Porque cada banda te oferece 3K. Se você conseguir utilizar mais ou menos ali 3.2K, você já tá acima do limite da banda. Os equipamentos trabalham com 1.7. Então você tá vendo aqui 1.7K. Quando ficar pronto, vai ficar gigante. Vai ter uma transmissão bem mais larga. Você vai ver isso aqui inclusive na área de calor, tá? São formas de representação da mesma coisa. Então já sabe, ó. Modo amplitude e modulado. Você tá vendo esse tipo aqui de representação. Você vai ficar de cara como é que vai ficar depois. Agora no modo frequência modulada, você tá vendo uma outra representação. Porque a frequência modulada, na verdade, tinha que acontecer de uma ponta a outra. Porque a frequência toda sendo modulada. Mas não vem assim, entendeu? O negócio vem mais fechadinho. Então quando você passa aqui pro lado do USB. Você nota que ele ocupa um lado da faixa. E o LSB ele ocupa o outro lado da faixa. Quando o rádio estiver pronto, você vai ver como que o negócio funciona totalmente diferente. É uma outra dinâmica. Você vai perceber que o equipamento funciona de forma completamente distinta do original. Porque ele vai aproveitar melhor todos os modos. Ele vai aproveitar mais a largura de banda de FM. Vai aproveitar mais AM. Vai aproveitar melhor também a largura de banda de USB e LSB. Onde você chega, você é elogiado. Porque eles vão escutar todas as suas vogais de forma igual. Não de uma forma baixa, sabe? Oscilando demais. Vai estar sempre num nível bacana. Parece que o seu rádio vai ganhar um processador. Só que não é um processador. Quando a gente trabalha com largura de banda, realmente muda tudo. Os equipamentos já estão aqui. Prontinhos pra poder passar pela preparação. Na próxima parte do vídeo, você vai ver o equipamento preparado pronto. E nesse meio tempo, eu queria pedir a sua ajuda pro Instituto Bruno. Que é o Centro de Apoio e Tratamento a Crianças com Múltiplas Deficiências e Surdo-Cegueira por conta da paralisia cerebral. Ajuda com o que você puder. Só ajuda. Elas são únicas. Especiais. Precisam de carinho e atenção. Não veem. Não ouvem. E dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Aqui é Demacia. O equipamento é o próximo, viu? Agora eu vou te mostrar como que ficou o equipamento. Como que ficaram, né? Qual que é a expectativa pra um equipamento preparado? É um equipamento com a preparação. Aspecto físico externo. A primeira coisa que você vai ver é o par de coolers. Os parafusos que são substituídos por parafusos Allen de aço inox. E o nosso lacre de garantia. Uma das características do meu serviço é cortar a tensão do pino 4 aqui da saída do microfone. Eu faço isso justamente pra você não ficar escravo do microfone original. É necessário uma substituição do microfone por conta da qualidade da cápsula. Não é a qualidade da cápsula de ficar mais bonito ou mais feio não. É a diferença de largura mesmo de frequência. A cápsula original desse rádio ela é muito boa. Só que pra proposta que a gente coloca aqui de serviço, você adquirir uma cápsula, ou melhor, um microfone de maior amplitude. Pra você vai ser uma coisa assim absurdamente melhor porque eu vou ampliar a largura de banda de transmissão e você vai ter oportunidade de, com o microfone e com mais captação, você poder aproveitar melhor a sua transmissão. Mas agora eu vou te mostrar na prática. Vamos ver a potência. Eu vou aproveitar aqui a segunda câmera. Vou te mostrar aqui a configuração do rádio. Ganho de microfone todo aberto, tá vendo? Serve aí como backup. Pra você que já fez serviço comigo. E você vai poder, se você resetar seu rádio, deixar nessa configuração aqui que eu tô te mostrando. A não ser que você utilize o microfone de eletrito. Caso contrário, a configuração é aceita. Beleza? Então vamos lá. Modo amplitude modulada, potência aberta. São 15 watts de portadora, falando ao microfone. Alô, teste 1234, a potência varia de 50 a 55, eu acho. Vamos fazer um teste primeiro lá embaixo. 25, 855. Dígito 20, banda A. Alô, testando 1234, a potência varia de 48 a 57 no modo AM. Vamos escolher aqui o modo USB. E no modo USB, de 67 a 72. Na banda D, alô, testando de 66 a 69 no modo SSB. Em amplitude modulada, são 15 watts, oscilando a 69. Na banda C, no modo AM, alô, testando, alô, testando. São 15 de portador, oscilando ali a 57. No modo SSB, alô, testando 1234, varia de 68 a 70. Na banda D, nos primeiros 40 canais, dígito 20. Alô, testando, alô, testando, varia de 46 a 64. Agora, no modo USB, alô, testando, 69 a 71. Banda E, que é do canal 41 até o canal 80. No modo USB, alô, testando, 234, 234. Está variando de 74 a 75, 76 watts. No modo amplitude modulada, são 15 watts de portador, oscilando a 76. E na banda F, no modo amplitude modulada, alô, testando, oscilando ali até mais ou menos 56 watts. Agora, modo USB, alô, testando, variando de 76 a 78 watts, 80 watts. Muito boa a potência desse equipamento. Muito bom. Consumo no modo SSB, alô, alô, teste. Ele varia ali de 12 a 18 amperes. No modo FM, 6 amperes. E no modo amplitude modulada, quase 6 amperes. Ele é bem otimizado o consumo. Eu gosto muito disso. Você lembra como é que era a transmissão desse rádio? Então, você lembra que essa faixa azul aqui corresponde à frequência desse canal aqui, que é o canal 20, né? Então, tá. Lembra que cada modo, ele é fragmentado num pedacinho aqui da forma de transmissão. Então, olha como é que tá agora. No modo LSB com 3.2K de largura de banda, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, teste. Baixando aqui a potência do rádio no painel, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aumentando a potência de novo, alô, teste. Agora, modo USB, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, teste, 1, 2, 3, 4, alô, teste, 1, 2, 3. Lembra de amplitude modulada? Então, dá o seu veredito aí. Olha agora a diferença. A, I, O, as vogais todas no mesmo tom. Agora, modo frequência modulada. Não tem nem comparação do antes e depois. É, com certeza, elogio de quem estiver te escutando. Pode ter certeza. Qualidade Senaidal. Estou aqui no modo LSB, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nada em saturação, sem espúrios, transmissão limpa. Agora, modo USB, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Da mesma forma. Ah, alô, teste. Abaixando a potência aqui no painel. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Abrindo a potência. Show de bola. Fala agora no modo frequência modulada. Você sabe que a frequência modulada de consumo é um aportador. Agora, modo amplitude modulada. Nada de saturação. Você não tem que ficar preocupado com relação a isso. Se eu ligar meu rádio aqui do lado. Quer ver? Deixa eu colocar aqui na mesma frequência. Alô, testando. Alô, alô, teste. Olá, olá. Tá vendo? O áudio sobra. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Você não vai ter que colar a boca no microfone, não. Vale um adendo. O arrefecimento, ele só é acionado quando o equipamento tá quente. Quando tiver dentro de uma temperatura ponderada, você não tem que se preocupar, não. Quer te mostrar agora o teste. Não esquece o que eu mais gosto de fazer. Ó, coloquei o microfone original do rádio, tá? Ganho de microfone todo aberto. Posição de 63. Potência do rádio aberta. Vou colocar aqui em 7 pra configurar. Agora vai tá tudo configuradinho, né? Pra adiantar o vídeo, ó. Tá vendo? Vou ligar o vídeo aqui, senão. Detônico aqui. Detônico com meu ponteirinho ali. Olha lá. Calibradinho. Beleza? Agora vou passar pro modo modulação. Tô falando baixo. Microfone original do rádio. Alô, alô, testando. Como que é o áudio desse rádio original e como que tá agora. Olha só que interessante. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Olha só a diferença. Você não tem mais que colar a boca no microfone. Bom? Bom demais, né? O que eu sempre gosto de pontuar é o timbre do áudio. Olha só. Eu tô usando aqui o microfone original. Alô, teste. Oi, 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 teste. Beleza. Tirei aqui o microfone original. Vou colocar aqui outro microfone. Em outro microfone qualquer. Só que ele tem uma impedância um pouco mais alta. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. Você viu que dá uma diferença brutal. Por quê? Porque o rádio teve o áudio trabalhado. A largura de faixa agora é maior. Então, se você usa o áudio com o microfone original. Esse microfone aqui. Ele é mais ou menos que um cancelador de ruído. Então, ele tem um certo bloqueio. A impedância dele é de 150 ohms. É baixo. Um outro microfone te daria ali uma impedância próxima dos 500 ohms. Então, você tem maior sensibilidade. Maior largura de banda na entrada. O que vai te proporcionar um melhor contato a longa distância. Porque as pessoas vão compreender melhor o que você tá falando. O microfone te oferece mais faixa de frequência. Ele te oferece mais conforto. Inclusive, você não tem que se preocupar com a questão do ganho da sensibilidade. Porque o rádio já foi alterado. O que você precisa se preocupar é com a qualidade do microfone. Coisa que funciona bem nesse rádio também é o microfone de eletreto. Você pode comprar um microfone do RP40. O que você vai fazer? Você vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai pular para o 9. Aqui você vai passar para eletreto. Quando você passa para eletreto, você tá energizando em 5 volts a saída. Só que não tem nada a ver com o pino 4. Você tá energizando a saída de microfone para poder funcionar o eletreto. Vamos ver como é que fica. O microfone desse aqui. Quem gosta de operar com mic de mesa, eu te falei, né? A placa do rádio foi alterada para o microfone estar com ganho lá em cima. Agora você tá usando aqui uma cápsula de eletreto. Olha isso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Falando próximo. Eu falo próximo, mas eu posso falar nessa distância se eu quiser também. Porque olha a sensibilidade do microfone. Fica bom, né? Ele sobe e desce de canais aqui. De qualquer forma, eu tive que desativar. Porque eu tenho que cortar a tensão do pino 4. Para você poder utilizar outros microfones de outras marcas. Senão você fica com o microfone original travado nesse rádio. O que quer dizer isso? Para poder funcionar essas funções aqui. Subir e descer canais e ir em alto e squelch. Eu preciso de uma tensão de 5 volts. Então aqui vai uma tensão de 5 volts no pino 4. Só que se eu quiser colocar qualquer outro microfone nesse rádio com o mesmo padrão. Só que sem esse chaveamento aqui. O que acontece? Quando eu acionar o microfone, ele muda de canais sozinho. Sobe e desce canais sozinho. Liga e desliga o alto e squelch. Você não quer isso. E você quer a liberdade de usar qualquer microfone. Então o que eu faço? Eu corto a tensão do pino 4. Você não vai ter essas funções aqui mais. Vai ficar de enfeite isso aqui no microfone. Em compensação, você tem a liberdade para usar o rádio do cheio que você quiser. Com o microfone que você quiser. Sendo esse mesmo padrão. Terra, microfone, TX. Não vai alterar nada no eletrete. Porque o eletrete da alimentação vai no pino 2. Ele vai no pino da alimentação. Não tem nada a ver com o pino 4. De qualquer forma, se você quiser colocar de novo a cápsula dinâmica. Você vai ali na função 9. Não esquece que ele pula do 7 para o 9. De eletrete, você coloca dinâmico. É só encaixar o microfone dinâmico ali e correr para o braço. Se você gostou do resultado, quer que eu passe um rádio desse para você. Fez o pagamento 4, 5 dias. Está pronto. Não sei se você escolher se é Dex e a gente estiver na região mais próxima. Aqui 2 dias está aí. Se você quiser 4, 4, 5 dias. Quanto tempo que é do pagamento até chegar aí. É rápido. E chama no zap. E pode fazer o pagamento porque é com nota fiscal, com garantia, com tudo direitinho. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.